Música Namaskar, Dosto Música 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 Adrit, Lakshir, good morning beata, come on. Lakshir, come on, come on. Lakshir, mamma, come on. Lakshir, do, 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 do! You're not going to take it, you're not going to take it. I'll take it. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Como explicaram isso? para não perder tempo a gente de um dia de um dia não vai fazer isso não sei como eu explico um 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 Agora a plan é mudar. Nós não irá comer groceries, mas nós precisamos fazer o problema. O que? Nós irá ir no time zone e irá comer uma live stream. Acabemos o Brasília. O que é que nos atingiu? É isso aí, como é que nos atingiu? o que vai acontecer? sim vamos, vamos, vamos bicho, só antes de abrir o sique vamos, vamos vai o que você tem? enro vau, você tem a ser bem feito? enro eu comecei com a chocolate você está com gosto de comer você gostou do isso? sim mamá, eu faço chocolate nós vamos fazer um jogo sobre o jogo Eu estava vendo como eu estava lá. Eu me dei um gai de moedir. Eu me dei um gai de moedir. Boa noite. Boa noite! Welcome to my house family!